Dança com o Duro A mão pra cima, cintura solta Da meia volta, dança com o Duro Não se cansa agora, começou a festa Nessa cabeça, e dança com o Duro E quem pode tomar a força, que entra nas suas veias Fica quente, gruda na gente, perda, esquenta, encendeia E quem pode parar isso, que descontrola sua cadeira Esse fogo que queima por dentro e lento, tudo me tempera A mão pra cima, cintura solta Da meia volta, e sacode Duro Não se cansa agora, começou a festa Nessa cabeça, e sacode Duro Balança, que é uma loucura Morena, vem do meu lado Ninguém vai, fica parado Quero ver mexer com Duro DJ Pedro Mix, Pedro Mix Cu Duro, vamos dançar Cu Duro, oi, 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 oi Seja morena ou loira, vem balançar Cu Duro, oi, 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 oi A mão pra cima, cintura solta Da meia volta, dança com Duro Não se cansa agora, começou a festa Nessa cabeça, e sacode Duro A mão pra cima, cintura solta Da meia volta, dança com Duro Não se cansa agora, começou a festa Nessa cabeça, e sacode Duro Balança, que é uma loucura Morena, vem do meu lado Ninguém vai, fica parado Quero ver mexer com Duro Balança, que é uma loucura Morena, vem do meu lado Ninguém vai, fica parado Oi, 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 oi É pra quebrar, com Duro Vamos dançar, com Duro Oi, 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 oi Seja morena ou loira, vem balançar Dança com Duro A mão pra cima, cintura solta Da meia volta, dança com Duro Não se cansa agora, começou a festa Nessa cabeça, e sacode Duro A mão pra cima, cintura solta Da meia volta, dança com Duro Não se cansa agora, começou a festa Nessa cabeça, e dança com Duro